E até amanhã acontece no Teatro Goiânia o primeiro encontro nacional de coros. A reportagem é da Ednair Barros. Este é o primeiro em coros, encontro de corais realizado no Teatro Goiânia. Tem participação de coros de Goiânia, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Este é daqui de Goiânia. Surpreendeu pela formação composta por crianças e adolescentes. E não foi só. O Pequenas Vozes canta músicas grandiosas. Música brasileira de qualidade e com muita percussão. Este outro, do Banco do Brasil de Brasília, arrancou aplausos do público pela versatilidade no repertório. Teve rock nacional. Nas vozes bem preparadas tecnicamente, o público ouviu música da banda Legião Urbana. Música Um pouco mais de nostalgia agradou a plateia. Desincuindo o grupo ABBA, por pouco não levou o público a dançar. O coral da PUC Goiás também marcou presença. Com vozes bem colocadas e muita harmonia, o grupo demonstrou técnica aprimorada sob a regência de Carlos Vitorino. Música O canto coral, segundo o organizador, é mais que técnica vocal. É uma terapia, onde o grupo trabalha e exercita uma infinidade de valores entre os coristas. A música é fundamental para o ser humano. O canto nem se fala. Para cantar você precisa ser disciplinado, você precisa ouvir o outro. Então são vários fatores que são trabalhados e às vezes eles são até inconscientes, mas ao participar desse trabalho de um coral, elementos de cidadania, que a pessoa é trabalhada nisso, respeito ao próximo, ouvir, aprender a trabalhar em conjunto. Porque um coral precisa harmonizar as vozes, então precisa esse trabalho, é um trabalho coletivo. A programação do Encoros termina amanhã, com entrada gratuita no Teatro Goiânia e uma vasta programação a partir das 11 da manhã até as 8 horas da noite. Sem dizer que a gente tem uma programação paralela, uma programação pedagógica, onde nós temos aí excelentes regentes, excelentes professores de canto, que estão dando oficinas paralelamente ao encontro de coros, oportunizando aí um melhoramento da técnica vocal e do trabalho do regente. Você pode dançar, você pode dançar, há tempo da vida. Oh, vê aquela garota, watch that scene, be a dancing queen.